SEÇÃO 3ª. DAS DESPESAS DO CONFEFE Artigo 105. As despesas do CONFEFE compreenderão Inciso I. O pagamento de impostos, taxas, aluguéis, salários de empregados, pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços necessários à manutenção e desenvolvimento do CONFEFE Inciso II. O pagamento, quando houver, de diárias, jetons, ajuda de custo, representação de gabinete, e deslocamentos dos membros da diretoria, dos conselheiros e dos empregados do CONFEFE quando no efetivo exercício de suas funções, bem como de representantes designados pela diretoria do CONFEFE quando para representação do sistema CONFEFE parra CREFES Inciso III. A aquisição de material de expediente, bens móveis e imóveis e outros necessários ao funcionamento do CONFEFE. Inciso IV. Os gastos decorrentes de publicidade, divulgação, comunicação, treinamento e atualização. Inciso V. A aquisição de bens móveis e imóveis. Inciso VI. O pagamento de despesas eventuais autorizadas. Parágrafo único. O plenário do CONFEFE deliberará sobre os valores a serem pagos pelas despesas previstas no inciso II deste artigo. Parágrafo único. Parágrafo único. Obrigado.